Uma tentativa de homicídio com arma de fogo e apreensão de pneus foram algumas das ocorrências registradas pela Polícia Militar de Alto Araguaia. O tenente Murilo, ele traz detalhes dessas ocorrências. Primeira ocorrência, essas ocorrências ocorreram no sábado, no sábado à noite. A guarnição estava em patrulhamento, recebeu um chamado via 190 que três indivíduos estavam parados próximo a uma carreta ali nas mediações do córrego no Mané Falado. Chegando no local, a guarnição identificou que eles haviam retirado do caminhão, da carreta ali, um pneu. E como eles não sabiam explicar a origem daquele pneu e a carreta estava sem o pneu, a guarnição fez a condução dos mesmos, fez a apreensão e conduziu para a delegacia para ser lavado o boletim de ocorrência e a prisão dos mesmos por furto. Sobre a tentativa de homicídio. Um infrator contumaz, menor de idade ainda da nossa cidade, ele foi até a residência de outra, de um terceiro, que também é infrator contumaz da nossa cidade. Chegando lá, ele, de posse de arma de fogo, efetuou alguns disparos de arma de fogo contra essa vítima. Contudo, ele não logrou êxito no seu intento e apenas alvejou de raspão a sua vítima. Sobre a operação que a Polícia Militar estará realizando hoje. Se a Polícia Militar está integrada dentro de uma ação de um plano de governo chamado das áreas de segurança pública, as nossas RISPs, nós vamos estar, na tarde de hoje, executando algumas operações derivadas das determinações do comando, do comando geral da Polícia Militar. Vamos estar fazendo bloqueios, apreensões de veículos, vamos estar fazendo orientação dos cidadãos que são transeuntes da nossa cidade, vamos estar tentando coibir as ações criminosas do nosso município. Para isso, nós teremos as nossas viaturas, as nossas motocicletas, vão estar rodando, fazendo abordagem. Peço a você, cidadão, que vai estar transitando na nossa cidade, que colabore com a abordagem da Polícia Militar. O policial militar, ele está ali para representante do Estado, tentando localizar qualquer coisa suspeita para que possa ser retirado do meio da nossa sociedade.